O PKR recuperou bastante vida, mas assim tá no perigo, passa a mão no trigo, ainda tá vivo, um olho pro outro, vai sair do PKR que é a kill. Nesse jogo eu tava fazendo Jarvan Soup. O Nexus tá exposto, tá pelado, não tem mais nenhuma defesa e o Submarino vem pro GG. É, época boa da porra. Tô cabeloso. Já o Pimp, mais uma vez, achou que tava de chaco e fez isso aí. Saiu de boa, aí quando o Submarino vai resolvendo o jogo, a Five Fox, olha, PKR. E agora que eu tô vendo o Jux indo pra cima do Duplo, garantindo a tomamento e a eliminação do Mano a Mano. Vem querer ser Deus do Midoroni, mas se falar que eu não tô jogando fino, dale dele, dale dole. Ele se mete por ali, tem que sair com o Flash, vai tomando muito dano, é perseguido e abatido, e encontra o PKR por ali o Pipimenta. Será que ele vem? Será que ele vem? Contra dois, parou o Rical. Será que ele vem ou será que ele vai? Não, velho. Eu sou muito troll, velho. Tomando o ****, velho, esse Flash, mano. E agora acompanhem os últimos momentos da classificação do time que transformou um sonho em realidade. Brabo, Juqueira. Caralho, saudades. Agora voltamos pra realidade. Pimpimenta do PK, o crime rumo à cadeia. E aí, PKR? Boa noite, boa noite, irmão. Eu tô é triste, cara. Triste por quê, mano? Eu sou o Alistair, irmão. Que pariu, PKR? Ô, PKR, na moral, fala leite cinco vezes. Correto. Fala leite cinco vezes, porra. Qual foi desse papo aí, mano? Ô, na moral, mano, tu é carioca que não ouve funk, não pega mulher e não joga Free Fire. Calma aí. Vai. Leite cinco vezes, PKR. Pra que fala isso? Mano, é só uma palavra. Fala leite cinco vezes. Qual foi esse leite? Mano, relaxa, PKR. Fala leite cinco vezes. Leite, 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 leite. Agora fala quatro. Quatro. Não. Falei, qual... Fala leite cinco vezes, PKR. Leite, 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 leite. Agora fala leite quatro vezes. Leite, 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 leite. Agora fala três vezes. Três vezes. Não. Tá sacanagem, PKR. Tá me zaralhando, irmão. Não, na moral, PKR. Fala leite cinco vezes. Vai. Leite, 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 leite. Agora fala leite quatro vezes. Leite, 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 leite. Agora fala leite três vezes. Leite, leite, leite. Agora fala leite duas vezes. Leite, leite. Agora fala uma vez. Leite. O que que a vaca bebe? Sei lá, irmão. Mas tá bom. Velho, tu é muito troll, PKR. Na moral, mano. O que que a vaca bebe, mano? Sei lá, irmão. Água, porra. Ele demorou muito pra responder, velho. Leite, eu tô dando uma porrada, bicho. Sem flash e W. Eita, zaya, zaya, Deus. Aí eu fui do lado. Bate cara, velho. Tá sem nada. O Pipe é muito troll, velho. Eu sou troll, né? Você não sabe nem o que a vaca bebe, mano. O que que é vaca bebe? Bebe leite, mano. Não, ela produz leite. Tá malucu, velho. Calma aí, calma aí que eu tô cuidando de uma DC. É prisada. Prisada aqui, a DC não tem nada. Ô, PK. Fala galfo cinco vezes. Fala o quê? Galfo. Que porra é essa? Fala galfo cinco vezes. Então o que que seria galfo? Galfo é galfo, porra. Não, porra. Galfo é galfo. Que porra que é galfo, caralho. Galfo é galfo, velho. Porra, que porra de palavra é essa? Não, ele é essa, mano. Pareceu. Ô, barro tá aí, barro tá aí, filho. De prisada? O barro tá aí. Mano, a Erelha tá 0,3, mano. Fala galfo cinco vezes, PK. Galfo, 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 galfo. Agora fala galfo quatro vezes, PK. Galfo, 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 galfo. Agora três vezes galfo, PK. Galfo, galfo, galfo. Agora fala duas vezes galfo, PK. Galfo, galfo. Agora fala uma vez galfo, PK. Galfo. Você toma sopa com o quê, PK? Com galfo. Não gosto de sopa não, porra. Caralho, PK. Flash e stun. Ah, muito ruim. Vou patrocinar o flash aqui, peraí. Aí, Pito, me bota na mochila que é nóis. Se você jogar aqui, irmão, eu tô mais inútil do que eu sou em qualquer outra lane. Tá de boa, pô. Aí, o ADC... O que é isso, velho? Agora o ADC e o Tito, agora o ADC e o Tito, velho. O que você fez, velho? Eu fui da WQ pra limpar o Magu e matei os três, velho. Boa, PK. Tá vindo forte, hein, PK. Eu não vou jogar com o ADC, não, filho. Não vou jogar com o ADC, não vou jogar com o ADC, não vou jogar com ele, não. Então, olha o Pip e Meta como, velho. Que isso, que isso, que isso? Monstro demais, velho. Mas tem alguém que... Ai, não, eu acho que... Ô, PK, para de usar esses negócios aí, mano. Sobrevivência, tá ligado? Tô ligado, pô. Pelo que eu tenho que dar do meu jeito, porque eu tenho que sair de frente. Pega, fala uma palavra por vez, mano. Eu vou te chamar, cara. Não, você tem flash, mano. Não tá feito da unha, não. Pesado. Ô, Irelha, jogou muito. Ô, PK, compra a Pink aí, mano. Eu vou pincar agora aqui o Rio para você, mano. Boa, boa, boa. Ficando os outros, pô. Dragão aqui, filho. Sai, não sai. Tem um barro aí, mano. Eu chego, eu chego. Meu Deus, vai ficar vivo aí. Vai, vai, vai. Vai do caralho. Ah, vida dele. Morri. Porra, Pink. Vai de cadê, mano? Mano, eu achei que eu matava, foi mal. Bate aqui, porra. Matar o cara aqui, mano. P.K., você é um criminoso, mano. Comba CC, bro. Tá bad, bro. Primeiro game. Vai lá, moleque. Aí, Pink, agora eu posso guardar, Pink. Eu vou dar B, vou trocar aqui. Boa, PK. Tem gameplay isso aqui, Pink? É, gameplayzada. Vai, PK. Eu acho que eu tô tirando, acho que eu tô indo. Correu. Corre, bot lá. Corre, bot lá. O ADC vai tomar dive e PK. Convido, meu ADC é muito bom, mano. Tô chegando. Olha o Pico. Agora vai de cadê. Agora vai. Ah, não. Ah, ninguém me ajuda nessa porra, time lixo do caralho. O que é isso? Meu amigo criminoso. Pô, vocês ganham isso aí, hein, PK. Vai, frete alto. Meu Deus do céu. É, mano, primeiro jogo de N.Stars. Meu amigo, pegava soraca. Tava open? Eita. Ah, mas eu morri porque eu sou bobo também. Essa cara tá forte. Pô, na moral, você quer que eu cante a play pra você? Você vai apertar, é. Flash Q no Lucius. Se acertar o quê, ele morre. Ah, mas aí que tá, irmão. Não confio no meu potencial, não. Fica aqui. Aí jogou, hein, PK. Vai embora, vai embora. Uta-se, stunar. Vai, PK. Vou parar onde, irmão? Tem como não, filho. Na real, tanca aí, tanca aí, tanca aí. Tanca na parte de trás. Não, PK. Dá o quê? Tirei, tirei. Zou. Tô zoando, PK. Tá jogando muito, mano. Não, tem um, tem um, tem um, hein. Eu acho que eu já vi de time. Não, tô aí não. Tô aí não. Corre. Uta logo, porra. É, morri pro Zed. Ô, Zed, me eu tô. E o barro me deu Ignite. É, o Ignite foi legal. Ô, PK, qual que é a sua melhor matéria na escola? Nenhuma. Não, vai, educação física. Meu Deus. Ignorante. Ô, PK, mas você não estuda, hein, mano? Não sei nem pra que que você faz, irmão. Dá dano em área, né? Aê, PK. Alô? Sou muito bom, filho. É isso que eu tô fazendo, mas eu sou bom. Mat o Zed, Mat o Zed. Vai por trás, já dá. Vai, já. Vai. Vai embora, vai embora. Vai, PK. Vai, vai, vai. Boa, bandido. Ele somiu. Aí. Boa, PK. Jogou, hein? Se eu tomo esse aí, eu tava no Tronhos. Tava de bem, já. Fala, pico. Cara, ô, PK, na moral, tu tem futuro no League of Legends, hein? Fala, senão tu acredita, irmão. É, só pra eu sentar aquele Vlad lá. Ele lá sabe que a cadeia não acerta. Nossa. Aê. Ô, PK, bota a super aí, na moral. Aí, pô, por favor, tu. Passei a tru, velho. Ó, liderança e estratégia, mano. Coisão brabo. Poxa, porque eu ganhei o baú. Cara, obrigado pelo baú, pico. Vale, eu vou mutar, já vem. Esse PK é mó cracudo, velho. Passar um ad aí pra vocês, rapaziada. Respeita o filho, pai. Pega o seu joão, ele tá. O cara tá muito triste. Você não sabe jogar de catarista. Você não sabe. Vai, 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 vai. Bora, papapapa.